Música Fala pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo pessoal Temos vídeos novos aqui no canal todas as terças, quintas e domingos Então se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo que é de graça e você se torna um assoprador de fita E agora também temos live no Facebook todos os dias, fb.gg.soprafitas, então segue lá também Galera, você já jogou algum game de terror? Ou às vezes nem é de terror? Que tem um monstro, tem uma criatura, mano, que te dá um desespero, dá vontade de nunca mais encostar no jogo Chega às vezes até te dar pesadelo, galera, na vida real Meu Deus do céu, gente É pessoal, tem um monte de bicho feio aí nos videogames Uns negócios horrorosos Então pessoal, pensando aqui em vocês, eu digo, fazer esse vídeo pra vocês Vocês são criaturas lindas Com vocês aqui no canal, pessoal As criaturas mais metonhas dos games Com certeza você já viu a maioria dessas criaturas, se não todas, galera Assustou muita gente Então ó, você vai me assustar se você não deixar o like, beleza? Que é muito importante Depois comenta o que você achou E vamos nessa E vamos começar aqui, pessoal, o nosso vídeo bombando Com uma criatura que era de ser feia, horrorosa Assustou e também botou muito medo nas pessoas Porque essa criatura também é um chefão Você tá falando sério? Eu tô falando do verdugo do Resident Evil 4 Meu chapéu Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque O bicho, galera, ele meio que vai evoluindo No começo ele tem uma capa por cima dele, digamos assim E depois ele vai se revelando como um monstro Terrivelmente infernal Ele é todo desfigurado Tem os olhos vermelhos também Eu ouvi dizer que ele é tão bom Que ele consegue jogar em poupar com o espelho Escolher em poupar e ainda ganhar É uma coisa, nossa, linda E galera, quem lembra aí da batalha com ele? Você tem que ficar entre os containers Derrubando os containers e não parando nem por um segundo O bicho vem atrás de você Você vai apertando os botões É uma sensação de desespero Mesmo ele nem sendo considerado um chefe principal E sim um superchefe Ele marca muita presença Por ser essa coisa maravilhosa aí Agora, pessoal, vamos falar de um bicho muito feio Que tá num game Que fez muito marmanjo aí, ó Suar pelos olhos Chorar Eu tô falando do exclusivo da Sony The Last of Us Apesar, galera, de ser um game extremamente lindo e bonito O que não falta nele são uns bicho feio, né Pelo amor de Deus Tem muitos É assim Um desses monstros Que apesar de não apresentar tanto perigo assim Mas é sacana E que dá muito medo É o tal do Clicker Só o nome é Clicker Sabe que o bagulho é bom Eles fazem, galera Um barulho muito característico, né Que você ouve de longe E eles te matam praticamente só de encostar Então você vai ter que ter muita cautela em passar por eles Então, ó Vai atento aqui Os Clicker Tão sinistro Bicho feio demais Criatura horrenda Agora, pessoal Vamos falar uma criatura Que vai surpreender muita gente aqui Porque não é de um game de terror Na verdade É de um game da Nintendo O aclamadíssimo Zelda Ocarina of Time Esse é bom demais O game, galera Apesar de não ser de terror Tem algumas coisas bem horripilantes Tipo as caveiras que nascem no campo no meio da noite Até umas cavernas bem escuras e horripilantes E pessoal Só que lá no Templo das Sombras E lá tem um cemitério Que tem um mini-chefe Um mini-boss Que é aterrorizante Que é o Dead Hand A mão da morte O bicho é pálido Todo gordão deformado Um queixão gigantesco Umas mãos soltas Que vão te perseguindo O bagulho é aterrorizante Não tem como não levar um frio na barriga Com esse bicho medonho aí Agora Vamos, galera Deixar o negócio sério mesmo Vamos falar de uma criatura Que é pra lá de horripilante Pra começar aqui é de um game, né De uma franquia de boa Silent Hill Em pouca coisa metonha Vocês sabem, né Mas mais especificamente Do Silent Hill 4 Eu tô falando, galera Da criatura Twin Victim É o bichão sem perna Que anda com os braços Meu chapéu E tem o rosto de bebês deformados Tranquilo, velho De boa Quando o bichão te vê Ele aponta pra você e grita Receiver off Mas, ó Pelo menos eles não atacam Se você não chegar perto Só que se acontecer, mano Vai ter que se puxar E resolver Porque se você dá tempo Ele vai te matar Agora, pessoal Vamos falar de uma criatura Que tá num game Que foi muito subestimado Quando ele saiu Que é nesse clima meio terror Que envolve Você coletar recursos Que são escassos Ambientes escuros demais E uma história, galera Que é muito massa Eu tô falando do Metro 2033 Nesse game Basicamente o tempo todo Nós passamos Enfrentando as criaturas Medonhas E coletando também Recursos Passando de um subsolo Pro outro Assim Nesse cenário, né Com pouca munição E tudo mais Já é aterrorizante Mas e quando vem Um bicho Pelas suas costas Aí, mano Sai de sacanagem Eu tô falando Do bicho Que se chama Librarian Que na verdade Significa bibliotecário What the fuck O bicho é uma espécie De gorilão Deformado Que aparece do nada E fica parado Te olhando Enquanto você Olha pra ele Em completo silêncio É sinistro É muito medonho Aí se você ficar olhando Ele pega e vai embora Já se você Virar pro lado Fazer qualquer coisa O bicho vai te bater Mano Ele arranca muita vida Galera Agora aqui Vamos falar De um bicho Que nós não falamos ainda Que são de Bichos espaciais Medonhos E é lógico Que eu tô falando Dos necromorphs Do game Dead Space Mano Tem vários tipos Desse bicho Com os tentáculos Que vem doido Pra cima de você Os grandões Com foice Não Tem uma variedade Desgraçada Desses bichos medonhos E na maioria Dos games Galera Que tem esses bichos Você consegue Matando fácil Com um tiro Na cabeça Mas aí não Aí você vai ter que Arrancar cada Membro do corpo É aterrorizante E galera Pra encerrar esse vídeo Juntamente com meu vizinho Que começou a cortar Uma árvore Nesse momento E tá atrapalhando A gravação Eu vou falar De um bicho Medonho Aterrorizante Que não tinha como Deixar de fora Nesse vídeo Esse aí Me deu muito pesadelo Eu tô falando Pessoal Do Nemesis Do Resident Evil 3 Mano O que não falta Em Resident Evil É bicho feio Desde os zumbis Até os tagging Que é um negócio Muito mais deformado E aterrorizante O Nemesis Eu acho que Até ele é um Tarant Se eu não me engano Mas enfim Ele é muito Muito inteligente E rápido Cara Ele vai te assustar No game Em várias partes Que ó Vai apertar O fiofó E tem horas Que você tem que fazer Alguma coisa E o bicho tá lá Atrás de você E você não consegue Você começa a levar dano E ele te assassina Em uma questão De um piscar de olhos E o pior Que se você quiser Todas as armas especiais Do Resident Evil 3 Você vai ter que enfrentar eles Obrigatoriamente Você pode fugir se quiser Mas se quiser A peça das armas Vai ter que meter bala E bater de frente com ele Ô bicho Desgraçado Né galera Nem ele exploda O nosso helicóptero Que a gente vai fugir E depois vira um Digimon gigante Ou hipilante É isso aí pessoal Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você curtiu Por favor Deixa o like Que ajuda a compartilhar demais E ó Me segue lá no Facebook Tem live todo dia E meu Instagram Meu Twitter Tá na descrição também Segue lá pessoal Pode mandar mensagem Em qualquer lugar Que eu vou te responder É isso aí Muito obrigado mesmo galera Pela sua audiência Vocês são fenomenais Um grande abazucos aí Falou Tamo junto rapaziada